Fala galera, aqui fala. 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 Eu vim mostrar pra vocês uma coisa que me impressionou aqui no Brawl Stars. É isso mesmo. Uma missão especial de nocaute galera. Eu fiquei tão feliz que quis gravar o vídeo. Fiquei até girando ali. Aí eu falei, três pulinhos, passar login, é felicidade demais. Galera, eu não acreditei que termina que daqui a cinco, nove dias. Eu pensei que era daqui a quinze dias. Eu fui lado. Da mil. Meu dia. Eu não mesmo? Eu esqueci. Mas galera, esse é o meu Brawl Pass. Sim, bora né. Tô nem aí, bora. É nocaute. Tá bom, eu vou com um Dime Mike. Ou Dime Mike. Como eu costumo chamar. Um dos vídeos que eu já falei. Galera, é muita felicidade pra um só cara. Meu Deus, eu consegui. Eu consegui. Mentinho. Bichinho. Nem a pau que eu vou deixar ele encostar aqui. Nem a pau. Ai. Derrota por nocaute. Não. Derrota por nocaute. Travinha Jack. Isso. O trouxe da oprimo caiu na armadilha. Tá bom, galera. Agora eu não posso ir lá. Que droga, mano. Ela desviou. Perdemos. Derrota por nocaute. Partido encerrado. Cara, Jorge. Partido não vença partidas. Vença. Tá bom. Então eu vou com o El Primo aqui. O El Primozito. Galera, eu tinha medo no Brawl Stars. Era só pra jogar mesmo. Jogar normal. A parte de blázinho lá. Aquelas partes de blázinho normal. É que praticamente eu vi. Ai, sim. Obrigada. Cuidado, gente. Vai, 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 vai. Eu acho que ele acabou com ele. Boa, ele conseguiu destruir o Barbie. Boa, agora só tem oito bits. Oito bits. Boa, gente. Galera, agora é a última partida. Quem vencer, venceu. Quem perder, perdeu. Chele, por que você fez isso? Chele, por que você fez isso? Não. Não acertou. Mas uma partida. Tá bom, agora eu vou descer ali. A caixa era tava tão forte assim. Galera, eu tava assistindo aqui um vídeo até que me veio na cabeça jogar Brawl Stars. Porque o negócio é de Brawl Stars. O nome do canal é Gelsen. Eu poderia deixar o nome do canal, né? O nome não. O link do canal na descrição poderia. Tô com preguiça? Tô. Tô com preguiça. Tô com preguiça. Tô com preguiça. Ninguém te quer. Ninguém. Sai, sai, sai. Isso daqui. Dá, dá, dá. Meu fisgador acabou. Isso, eu o destrocei. Ele virou um pedacinho. Eu fui ao braque. Incrível. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Quatorze. Então não vai demorar pra caramba. Se vocês quiserem, vocês podem pular as partes do vídeo. Isso ficaria muito... Tipo... Como que eu posso explicar? Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Mano, como que eu perdi esse inimigo mais mortal do Edgar, que é a Shelly. O Edgar sem trauma da Shelly. Sai. Mano, foi limite. Que lindo, velho. Tô falando que inimigo mortal do Edgar e a Shelly. Eu derrotei o mais forte deles. Isso. Ah, e esse novo inscrito? É isso. Muito obrigado por ter se inscrevido no meu canal. A gente vai te dar bastante apoio. Não importa o que não aconteça, tá? Eu prometo que a gente vai te apoiar. Pra sempre. Eu prometo, tá? Senhor novo inscrito, por causa de você, nós somos...